Aqui em Doresópolis, o prefeito eleito foi Valdir da Costa Lopes pelo Partido Solidariedade. Ele teve 67,77% dos votos. Valdir esteve aqui na Onda Oeste e conversou com o repórter João Vítor Emanuel. Vamos acompanhar. Pela sua eleição lá em Doresópolis, eu quero saber de você, uma mensagem que você deixa para os seus eleitores, e também quais seus planos de governo para essa gestão. Bom dia a todos, bom dia a equipe da Onda aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus, que se não fosse ele a gente não estaria aqui. Então, o que a gente quer agradecer? Agradecer esse povo caloroso lá de Doresópolis, que me deu uma marcha muito grande na votação. E os planos são os melhores possíveis, que a gente possa conseguir realizar todo o plano de governo. Sei que é muito difícil, é muito complicado, mas a gente vai trabalhar. Eu sei que sem trabalho não consegue nada, mas eu sou um trabalhador, e com certeza a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente planejou. Valdir, já começou, já iniciou a conversa dessa troca de mandato, já tem alguma especulação também? Você já montou ali seu secretariado? É, a gente tem conversas, né? Desde antes da eleição a gente já mais ou menos sabe que ia ser eleito. Já tem conversas sim, mas ainda não tem nada conclusivo ainda, sabe? Tirar uma semaninha para descansar, porque eleições é complicado, né? Dá um desgaste, né? Mas eu acredito que até dezembro já está a equipe, já está tudo organizado, já, até dezembro. Certo. Pode falar para mim um pouquinho também sobre os seus planos para saúde, educação e turismo no município de Doresópolis? O turismo a gente tem que... A gente é banhado pelo Rio São Francisco, né? Doresópolis. Às vezes alguém nem sabe, né? Então a gente quer criar a Secretaria do Turismo lá para a gente ver se a gente consegue levar o turismo para Doresópolis. Saúde, a saúde do Doresópolis é boa. Teve alguns problemas aí no passado aí, mas hoje ela é uma saúde boa, mas a gente tende a melhorar, ela é bastante ainda, né? Tudo tem que melhorar, né? Tá bom, mas tem que melhorar. Doresópolis merece mais ainda, né? E educação é o fundamental, né? E a gente vai ter uma equipe competente e tenho certeza que a educação também vai melhorar bastante.